Música Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma jornada de Torneio Baguense Eu estou aqui com o Dadis Boa Que é essa merda a comer, meu? Fogo É o primeiro vídeo que nós gravamos juntos, acho Não, não é, quer dizer, acaba por ser Que fofo Mesmo, bué Vamos jogar, vamos jogar amigo, vamos Estou a comer Vais comer nos quartos, vai agora Eu nunca joguei de vermelho, mas não sei Então vai, joga lá de vermelho Eu deixo Nunca, acho que nunca É nunca? Então já Pronto Isto avançou sozinho, eu não cliquei em nada Mas tu pões esse gajo da treinadora Quem? Não, é porque isso dá química ao Ao meio esquerdo adaptado Vai, vamos embora A cantar, ok pá Ok Olha, é assim, boa sorte Nada de bocas Não quero que cois Mas tu és péssimo E tu também tens um Beris bastante pequeno Tumba Ganhei É isso, também já é A dosais, sabes? Não, não, não Vamos começar Não, é assim Vai, vamos embora Não, não sei se faz isso Não se faz, amigo Ah pá, um golo já aqui ao início Mas estás a brincar Admira-te A sério? A minha defesa é muito boa Atenção Eu queria que eu marcasse de cabeça, meu A minha defesa é muito boa Eu não sei se já tinha dito isto Era um motinho Olha Cuidado Oh Ah, golo Não Ai o que? Como é que eu vou filhar isto? Puto, se tu me... Que és burro Ai o que? Já desperdi-se a duas Duas não, só vi uma Três Tá bom, ah? Grande alívio, sim senhor Ei Oh, não Esse gajo corre muito? Tem dias Ok Não, não faças disso Olha o jogo Oh pá, eu avisei É, foi mão ali do... Já ia cruzar para o gajo O que é que eu fiz, caralho? Não sei, mas... Aparentemente é falta Oi? Oh O que é que aconteceu? Foi falta outra vez? Não sei Mas isto avança ou não? Isto avança ou não? Ui Que ele está doido Só faltava isto Bem jogado moço Olha, não está fora Mas tu fazes essa finta A pensar que és bom Olha, bom corte Realmente Ou não Ah Qual? Exato Pá, este Alex meu Faz boia da merda A nível das cenas Tira Oh, o que? Então, caralho Oi Oi, então Deixou-o passar Ai Defenda-se Tira daí Vai Tira É Oh, meu Não Não Oh, então, domina ali Na boa Defeza, espetacular E tu, o que é que vais fazer? Vais cruzar, é isso Que escuro Que grande corte Opa, eu... Essa coisa Ah, mas brincas, ok Que espetáculo Escuta daí Oh Oh Caraças Olha, era um bom golo Olha, juro Tinhas a minha bênção Para ser um bom golo Tchau, por acaso Era o golo De... Do tornei O campo não está sujo Por isso Epá, não sejas racista Também, caralho Ah Oh não Oh putz, é a segunda vez Que eu falho A terceira Não está, és burro Oh my god Tu desperdiçado tanto Boa Sabes que não há ninguém Que tenha uma equipa de jeito Por isso O pau Somos toitos irmões E acaba a primeira parte E o Miguel, acho que também Tem uma coisa Ah, acabou a primeira parte O que é que tu estás a achar? Estou a achar que está Espetacularmente Péssimo Zero golos E está equilibrado Está Quatro remates Seis remates Três Já foi bem tantas Não, não foram tantas Foram três Não, não é tantas Números Mas é tipo Estás a ver Estás a ver E a A Bora Bora É para ganhar Nada de Kiko Flitz Não, achas que eu faço isso Eu te matas direto à baliza Não era falta Ai, olha para mim Tenho alguma coisa ensaiada Pois tenho Pois tenho Olha aí WTF Ai Que ver o que é que ele fez Esses cortes espetaculares Bem É que o meu jogo O jogo breakou na altura O jogo breakou na altura Então eu tive que Houve um lag esquisito É brava Então eu tive que cagar um bocado Na cena Não pode Pode sim Não Vai Não Não Vai Ai Não Oh my fucking god Oh my fucking god Meu Ai Não Acho que o guarda-rede-se não chuta logo Ele domina primeiro Ai Tens que clicar no quadrado Para rematar ou na bola Não Fuck Fuck Não Falcão Ai Para Falcão não Oh fuck Não 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 Filha da mãe Isto é bastante FIFA Prodners Isto é profissionalismo A nível de Sente-se Cheis Credo Temos um bocadinho Oh meu amigo É assim Não vale GOLAAAAAAA MINUTE 89 OLHAAAA Não vale a pena A desferir golos assim Estes minutos É para ir a 5ª vez A sério Ainda por cima Aquele gajo do 7 Fica a olhar É uma bola Que grande jogada Do Do Nem lembro o nome dele Caralho Botear a acolha Enfim Se for a gols assim Ah Ah Não está nada perdido Caralho Oh pá E depois defende E pá Enfim Está nada perdido Ainda posso ir para estar Caralho Oh pá Achas que Oh Porquê é que aqui não marco Olha Oh pá Porquê é que eu não marco Naquele que aconteceu A culpa foi tu agora Caralho Então o gajo está mais voltado Ao contrário Oh pá Enfim Agora estou com medo Caralho Olha ganhei Olha eu acho que é a primeira vez Que eu ganho um jogo em casa Puto Que jogo de nojo Que jogo de nojo As três oportunidades à frente da Lulice Parque as mãos 80 e não Eu nunca ganhei um jogo em casa Para teres noção Obrigado Adiz Por me dar-te este momento Na boa Ah Como é que é Pronto Já deste a tua opinião Sobre o jogo Não é Não Mas já deste a tua opinião Do jogo Não é Eu também acho que foi Foi um bocado injusto Mas Acho que o resultado justo Seria um empate Mas isso também já me aconteceu Com o show full Portanto Toca a todos amiguinho Na boa Pronto Fiz sete remates Fizeste onze Cinco remates Para cada lado Tinha mais posse de bola Mais cortes Enfim Ei na boa Fizeste mais Remates perigosos Então Acho que o impacto Era o justo Mas pá Futebol é futebol Que a marca É quem ganha Isto é fifa E a futebol Olha vai-te fuder Espero que vocês tenham gostado Olhem agora Suscrivam os canais todos E o Dandas não Não suscrivam Na boa E eu vejo-vos no próximo episódio Que ele fizer Tchau Fiquei Fai Tchau Hai Tchau